Oi pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i5, eu vou estar mostrando a configuração para vocês. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5 M450, 1ª geração 2.40, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um HD de 500GB com gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português tem mais 3 idiomas instalados, para a troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos rádios da máquina. Aqui é a bateria dele. Tem o Wi-Fi. E agora vamos testar a internet. E agora vamos testar a internet. e agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês o aparelho a parte interna dele tá bem conservado o único detalhe aqui ó e nessa parte cromada aqui ó é que tá descascando é só de deixa eu ver só de um lado é o único detalhe risco aparente não tem nada vou até tá aumentando o brilho aqui para vocês verem tá não tem tem risco não tem nada tá bem conservada a parte externa também do aparelho tá bem conservada tem algumas marcas de uso dá para ver no reflexo tirar um e tá tem algumas marquinhas de uso e agora vamos ver o que ele tem aqui a gente tem a fonte gravador dvd usb 2.0 leitor de cartão de memória aqui na frente não tem nada aqui fone de ouvido entrada sata entrada de cabo de rede saída HDMI e saída VGA tá aqui a descrição do produto eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato se tiver procurando outros notebooks se tiver no Facebook aí na barra pesquisar é só escrever notebook vai aparecer todos os notebooks à venda na página tá e todos que tiver com o tema do xurek é o padrão meu outro padrão é o preço pode pesquisar que tá é o mais barato e no canal do YouTube vou deixar o link basta se clicar aí já vai direto para o vídeo e se inscreva no meu canal assim que eu publicar vídeos novos você será avisado obrigado por enquanto e até a próxima e aí e aí e aí